Gente, olha isso! O negócio, o meu avião virou um pião na casa própria! Ele, eu quero virar pião porque eu gosto muito de pião! Ai, ai, finalmente parou! Finalmente parou! Agora vai embora! Gente, ele parou! Tá! Ah, olha ele! Ah, olha ele! Ah, isso mais! Conenta com ele e ele já foi embora! Ah, não! De novo um pião! Tá virando um pião de novo! Oh, ele! Ele! Ele fez cabalhão! Meu irmão do céu! Meu Jorge! O Jorge? É o Jorge! O Jorge tá maluco, gente! Gente, o que diabos eu faço? Ah, ah! O que é isso? Ele tá querendo me atacar! Ah! O que é isso, meu irmão? É, gente! Olha, se virou um pião de novo! Olha o pião da casa motre! É o pião! É o pião da casa pópia! É o pião! É o pião! É o pião! É o pião da casa pópia! É o pião da casa pópia! É a casa pipoca! É o pião da casa pipoca! Tá, finalmente O bicho parou Aleluia Tá, deixa eu dirigir Essa bosta, por favor Não tem como dirigir Tá, mano, o negócio ele tá Ah, meu Deus Miserum Miserum ZD Olha o peão Mudou de cor sozinho Não, olha isso, Miguel Ô Miguel É, oxi Ô Miguel Não, Miguel Me ajude Por que assim, você tá comendo no meu coisa voador? Sim, tá, peraí Só deixa eu tentar primeiro Tá, peraí, deixa eu só morrer Por que tá micrófono? Eu tô fazendo um vídeo Por quê? Porque sim Porque eu quero Ah, porque tu viu coisa virar um peão É Agora não tá mais um peão Vamos ver se esse negócio ele boa Vamos lá Gente, tá indo Tá indo Misericórdia Ah Ai, meu jogo bugou O meu que bugou O teu que bugou Pois é, o teu não tá andando mais Acelera, misericórdia Pra mim não tá acelerando nada Deixa eu tentar Tá, peraí Entra, entra, entra Tá, entrei Tá, gente Tá Oxi Eu acho que é porque eu tenho que botar roda nesse negócio Ah, verdade Tem que botar as rodas Porque senão o negócio ele fica arrastando os pés no chão Eu tô aqui em cima Com a cara no chão Ah, 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 ah Temos que botar as rodinhas Não uma roda tão grande Eu tô pegando lá, tá, essa roda Barma, boda Barma, boda Barma, cê tem que botar também do outro lado, cara Porque senão o negócio ele vai cair Ah, tá, deixa, deixa assim, então, né Cê tem que botar Não, nossa, eu li essa roda Ah Não, cara Cê tem que Ai, meu Deus Cara, é porque tu tem que botar também aqui, olha Nessas partes Embaixo do motor Cê tem que botar também embaixo do motor Ah, então só tirar isso daqui, olha Não, cara Não, cara Quero Cê Tá indo Tá voando Ai Vai Vai Não, fugou de novo, dá pelo jeito É porque tu tem que botar Quê Vai, entra, entra Entra, entra Ficou Ficou em pé Ficou O bicho Tá, o cara Temos que botar também aqui, olha Desse lado Porque daí ele Porque daí ele O que que é isso? Ai, meu Deus Que isso? Tem um cara fazendo um onda e avião ali Tem um cara ali fazendo um drone Ai, meu Deus Que isso? Sal, cara Eu tô tentando não morrer de... Nós temos que botar a roda também embaixo do motor Eu já te disse mil quadratocentos Também aqui, olha Nesse lugar E também bota outro alé Não, porque tu tem que mudar a cor Tá, bota aqui também O meu Deus Ah, deixa Aleluia Aleluia Vai, entra Tá Tá Um pouquinho meio pequenininho Acho, por que que as rodas aqui... Vai, só entra Entra É muito engraçado Mano, o que que é? O que que é esse barulho? Cara, por que você tá deletando o negócio? É... Eu vi algo voando de meio estranho É... Hein? Hum... 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 Legal, né? Hum... 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 Legal nada Legal merda Hum... Hum... Pigarelo é um bel É o pijabelo Cabrinho... Tem que os dois um só O computador e o outro cara É... Tem que gritar Né? Hum... Hum... Como é que tá na escola? Tá bom? Hum... Tá bom, né? Hum... 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 Cara, como é que eu vou sentar? Hum... 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 Tá, bota uma... Bota uma cadeira também pra ouvir algo assim Hum... 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 într, uma hélice, meu irmão Eu te disse pra botar um... Cadê a hélice? Não, não hélice ó É mas vamos precisar de uma hélice senão coisa não voa Ah, tá ! Senão... Se não voa fica assim ó Tá, cara, você quer comer o ovo? Eu trouxe pra nós dois comer, cara. Então, por que tu não quer? Porque eu não quero. Você tem certeza que você não quer? Tá tentando me convencer. Quê? Tu tá tentando me convencer, mas não vai me convencer. O Miguel, ele disse que ele não quer, mãe, o ovo. Não, mas não disse que eu não quero o ovo, eu não quero comer o ovo. Agora, né? Filho. Você abre, Antônio, abre. Abre, Antônio. Tá bom, né?